Fala galera do YouTube, tudo tranquilo com vocês? Vou gravar um pouco aqui de Scaveng on Survive, o primeiro vídeo do canal de Scaveng Que é o que eu gosto, cara, não gosto de jogar RPG, tô jogando Mas eu gosto de jogar Scaveng Então vamos lá Vou ensinar algumas paradas aqui pra vocês do servidor Servidor é sobrevivência O negócio é sobreviver, mano O meu nick aqui é Tranks Deixa eu ver aqui o que mais Ah tá, pra pegar o item do chão você só aperta F Apertou F, pegou Apertou N, droppou Apertando Y Apertando Y você guarda o item na mochila ou no inventário Vamos lá Aqui é o pad, o pad 1, já temos companhia Não, saiu Pede slot pra ver o display, então pede você Não é hack, tá? É do santo mesmo Ó, pede 1, ó Tem alguém por aqui Tá fazendo companhia pra gente Pede 0 Pede 1 de novo Tem um cara rodando por aqui, hein? Não sabemos aonde, mas a gente tá rodando O servidor reiniciou agora há pouco, tá? O servidor reinicia a cada 5 horas, se eu não me engano Pra dar respawn no zeta novamente Vamos ver esses carros Pra abrir o porta-marro do carro O carro tem porta-marro aqui, tá? Aperta Y lá atrás do carro E ele irá abrir, ó Vai abrir Ah, esse aqui tá fechado Dá pra trancar também Você tranca e é craftando Fazendo craft de De caixa de fusíveis mais bateria Que é igual a fonte de energia Que combina fonte de energia com o temporizador É isso aí Vai Aqui no H você Aperta pra abrir o inventário A mochila média Você pega, ó Eu tenho aqui No inventário e na mochila Eu tenho uma shotgun Flash A melhor A melhor bala que tem Aqui pra essa shotgun É a ponto Número 1 É A minha é a média Essa tá flash Flash Eu acho que é flash Ó, aperta Y Pra tirar do coldre Que é da costa, né? Aí aperta Y de novo E ele coloca nas costas E o pad continua zero Que caralho, velho Aqui, ó Vou ensinar também como Ó Galão de gasolina Aperta aqui em equipe Você vem no posto, ó Olha aí, ó Ó, que massa Bugadinho aí Pronto Encheu Ó, tava 8 litros Agora tem 20 litros Vou cortar uma boa parte Do bicho aí Que eu não tô achando Que matar Ó, pede um Tem alguém aqui Olha ali, ó Tá ali o indivíduo ali, ó Na ambulância, velho Eu vou matar ele Opa, achamos um Vermelho aqui, né? Vamos matar ele, galera Vamos lá, tá correndo Correndo, correndo Será que ele tá com arro? Vamos lá Tô vendo os pezinhos dele ali Desmaiei, galera E eu tô sangrando Que nem um porco Mas consegui me matar, hein? Ele tá atrapalhando Matamos um, galera Ih, ó Tá travando Mas é por causa Desse negócio aí, tá Lagzinho Filha da puta, cara Deixa eu usar logo Isso aqui pra nós Matamos, bonito O cara tava de De MP5, velho E eu tava com uma Shotgun Vamos ver de quem é o corpo aqui O Usador Então, galera Vou ir Matamos um cara Que era esse Que ele é doido Olha, tem bala de De 4 aqui, ó Tá tranquilo Tá favorável, mano Aquele troco de chico Vamos cuidar com a gente E é isso, galera Vamos ver o vídeo Das cantor aqui Até mais aí Matamos um dia De onde Falou